Dia de BG na sua casa, toda quarta-feira a gente vai tomar aquele café da manhã gostoso na casa de um telespectador que nos acompanha todos os dias aqui na NDTV. E hoje o Rodrigo Vieira foi tomar aquele café da manhã, mas pensa no café de uma família muito legal na cidade de Indaial. Quero já começar perguntando aqui pro Adalberto por que aqui se chama Tifa da Linguiça, é um nome diferente, antes de a gente contar histórias aqui dos dois porque olha, eles moram num lugar, gente, olha só essas imagens aí, pensa, né? Tem plantação, tem animais, tem lagoa, é um sítio na verdade, eles vão contar daqui a pouquinho como é que vieram parar aqui, mas por que esse nome aqui, Tifa da Linguiça, Adalberto? Bem-vindo ao Balanço Geral, obrigado por nos receber. Bem-vindo, eu também digo, Rodrigo, bem-vindo à nossa casa e é sempre uma satisfação ter vocês aqui. Bom, isso aí é Tifa da Linguiça, hoje Tifa da Linguiça, antigamente era Voskesel, em tradução então é Tacho da Linguiça, então isso tem uma história, inclusive aconteceu nesse terreno aqui que tinha duas famílias que moravam aí, vizinhos, então a tradição, eles matavam porco, uma matava um porco, outro também, outro bicho e fazia uma linguiça cozida, né? A corvoz, né? E fazia... A morcilha. É, a morcilha. E botava o Tacho a ferver fora, né? Mas também, depois de ter limpado os bichos, ter preparado tudo para fazer as linguiças, aí eles também rolavam aquela cachaçinha, né? Então, como a alegria era sempre grande, né? Tinha carne à vontade, carne, uma linguiça lá no Tacho fervendo e... Então eles bebiam um pouco demais. Aí de noite, chegou de noite, eles esqueceram do Tacho cheio de linguiça fora, né? Aí no outro dia de manhã, quando acordaram, eles falaram, cadê? O Tacho estava lá, mas vazio, limpinho. Ficou o Tacho da Linguiça. Aí foi, isso foi se falando por aí... Tifa da Linguiça. E depois foi traduzido como Trua Tifa da Linguiça, né? Ficou até hoje. É aqui que o Adalberto ia... Se falar Eledir, ninguém conhece, mas a Lede, né? Muita gente conhece, porque tem pessoas que buscam aqui até comidas aqui na casa deles, né? Os verdes aí, principalmente, né? A gente viu ali, demos uma caminhada pela plantação que vocês têm aqui. Há 23 anos, Lede, vocês moram aqui e só assistem o Balanço Cheirá Blumenau. É isso? Bem-vinda. Bem-vinda a todos e eu agradeço a visita de vocês. Para nós é um prazer. Então, nós aqui no sítio, nós estamos... Viemos aqui para buscar a saúde, a natureza, que é muito brilhante. Ela faz tudo e nós só tentamos entender ela. Então, a gente produz aqui os produtos que a gente também leva para as feiras e o nosso alimento é praticamente... Todo ele é do sítio e os filhos também e as noras, as netinhas adoram aqui. E a gente diz, mas a gente é suspeito a falar, mas as pessoas que vêm aqui dizem que aqui é muito legal, é um paraíso. 44 anos juntos, dois filhos e três netinhas. Três netas e duas noras, né? Ah, mas isso é uma história sempre, né? Às vezes pergunta, porque como é que conseguem 44 anos de casado e estão juntos e se gostam, se amam ainda? Morando junto, trabalhando junto aqui no sítio, na casa, né? É uma dificuldade a mais, né? Mas é tipo assim, levanta de manhã cedo, negocia já com a mulher e negocia o dia todo, porque senão a coisa pega. Porque uma vez, mas sempre pende para o lado dela mais. Normal, normal. Mas a gente consegue levar. Então a gente leva, vamos dizer, a média mais para o lado dela e deixa o lado da gente um pouco, mas consegue viver. E vivemos muito bem, graças a Deus. Por que que vieram parar aqui nessa região aqui? Porque vocês já tinham um sítio antes, moravam no Encano, em Indaial, só que na área urbana, né? Vieram morar há mais de 20 anos na área rural, né? Estão isolados aqui no cantinho de vocês, né? Área muito bacana, agradável, né? Calma. Por que dessa vida calma, tranquila, Adalberto? Deus mostra os caminhos da gente, né? Então, tipo assim, isso veio como uma mensagem, uma noite que a gente teria que comprar um terreno grande e produzir alimentos. Só que naquela época, para comprar um terreno grande, cadê dinheiro? Nós não tínhamos nada disso. Mas só que, vamos dizer assim, se você foi jogado para uma missão, as oportunidades aparecem. E é o que aconteceu anos depois, a oportunidade apareceu, a gente conseguiu comprar esse sítio aqui, conseguiu modelá-lo. E hoje estamos fazendo o quê? Estamos produzindo alimentos já há mais de 30 anos. Então, é uma coisa, se Deus te dá uma missão e você segue, seja fiel a Ele, que Ele te dá todas as oportunidades. Quando o teu dinheiro, tu diz assim, ah, agora eu preciso fazer isso, eu não tenho dinheiro. Quando tu vê, Ele te coloca uma oportunidade para tu ganhar o dinheiro e seguir em frente. Então, uma coisa, são duas letrinhas, tenha fé, só. E outra, acredite, aí você consegue vencer. Agora, o café, gente, está para lá de especial. Alberto, Lede, muito obrigado. Olha, aqui nessa mesa, eu até quero que a Lede compartilhe com a gente agora, tem coques, tem o que mais aqui de comida típica alemã? Então, nós temos o coques, o heringsprote, que eles chamam pão com sardinha, tem o torresmo moído. Como é que é o nome do torresmo moído em alemão? É, Krivenfett. Krivenfett. Esse aqui, esse aqui eu nunca comi, eu quero experimentar depois. Cheiroso, olha, eu gosto de torresmo, rapaz, esse aqui amassadinho deve ser bom, hein? Oh, ele é moidinho, daí eu chamei no pão, uma delícia. Tem geleias que você fez aqui também? Daí tem as geleias, né? No caso aqui eu tenho laranja, tenho morango, esse aqui é amora, ali tem jabuticaba, temos também hoje no café aí com a NDTV, fizemos um cozido de ovo de codorna, um queijo caseiro, colonial, um queijo prato. Vamos chamar a equipe toda, eu acho, para tomar esse café todo aqui, não? E aí fizemos uma banana frita. Banana frita tem também, olha só, hein? É verdade. O Vinícius vai se acabar nesse café hoje aqui, nosso cinegrafista. Ah, vai, vai adorar. Vamos tirar um tempinho para ele também fazer o lanchinho dele, né? Com certeza. Olha, casal, Adalberto, mais alguma coisa para falar aqui, para deixar o registro? Queremos agradecer muito a recepção, ter contado um pouquinho, rapidamente, a história aqui de vocês, né? E é legal a gente saber que tem pessoas que conseguem mudar, assim, sair da cidade. Eu sei que você trabalhava na indústria, né? Estava estressado e tal. A própria Lede, ela usa a terra, né? Para a terapia também, gosta muito disso. Então, né? Acho que fica como exemplo também a história de vocês aqui para todos que estão com a gente no Balanço Geral, né? Exatamente, vamos dizer, é uma história, vamos dizer, a ser contada, né? Porque, tipo assim, um fato é pela mudança, né? E outro é o fato, vamos dizer, o que você precisa para a sua vida? Você precisa viver bem. E o que é viver bem? Você ter, estar bem no lugar onde é que você está, você viver com harmonia com a natureza, você viver e se alimentar com coisas naturais, quanto mais naturais possíveis. Mas, vamos dizer, a agroecologia, ela te traz todos esses benefícios. Eu só queria, assim, dizer uma coisa para ele também, posso? É porque sexta-feira foi aniversário de casamento, sexta-feira que passou aí, 44 anos, não é para qualquer um. É verdade, a gente tem que lutar e fazer o possível para as coisas dar certo e sempre pensar, amanhã vai ser melhor e será. E deixar na mão de Deus, ele sempre faz a coisa dar certo e saber perdoar. Quem ama, perdoa. E o resto é resto. Vamos curtir aqui o fogão além, é o quentinho, está gostoso, vamos comer. E para terminar, o beijo do casal que completou 44 horas. Antes de sair aqui, pode aproximar aqui, eu vou ficar segurando vela. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente.